Bem-vindos de volta, esse é o programa que tem na TV em Tempo SBT Amazonas. Eu tenho certeza que alguns de vocês aí que nos assistem nesse sábado fizeram uma listinha no ano passado com as suas metas e planos a serem realizados em 2018. E se nessa lista tem um item chamado comprar um carro novo, quero te falar que esse plano, esse sonho vai ser realizado neste ano. Sabe por quê? Porque a Via Marconi tem ótimas vantagens e facilidades no pagamento para você que quer comprar um Fiat Zero. Via Marconi, Fiat é aqui. Matheus, é contigo. Muito bem, Sabadão, Sabadão começa com o pé direito. Eu tenho certeza absoluta que para você que quer realizar o seu sonho, trocar o seu carro, ter um carro novo, um carro robusto, de primeira, com a melhor montadora do Brasil, lógico. Nós estamos aqui muito bem acompanhados do Argo e de vários outros carros da Fiat. Nós estamos aqui na Via Marconi para falar para você de preço baixo, novidade e lógico. No Arquitem, tem Via Marconi com a Fiat e os melhores modelos, lógico, para você realizar o seu sonho. E sabe quem vai ajudar a gente hoje? O Marcos. Fala, Marcão. Marcos, filho, saudade de você, velho. Poxa, cara, você continua bonito, né? A gente veio no ano passado só. Sim, você veio todo de amarelo. É, no ano novo e tal, né? Vim na pegada. Isso aí. Boa tarde a vocês que nos assistem. Programa Arquitem 2018. Feliz 2018 a todos vocês. Somos aqui na Fiat Via Marconi para falar de ofertas e condições especiais. Especiais, assim como os carros que nós temos aqui, né? Nós temos novos, seminovos. Ali o Marcos entende tudo. Para começar o nosso programa agora, começar essa matéria de agora, como é que nós estamos aí com aquela experiência incrível, que você parece que voa, sai do corpo? Fiat Argo. Fiat Argo é um carro que você não dirige, você sente. E temos taxas e condições especiais para o Fiat Argo. Venha conhecer, fazer um test drive, colocar sua família dentro do carro, sentir o espaço interno, conforto, um carro com tecnologia e um carro que já foi premiado pela revista 4 Rodas, Matheus. É um carro inteligentíssimo, incrível e com o melhor custo-benefício do Brasil. Agora é o seguinte, Marcos. A gente sabe que o trânsito de hoje em dia está mais caótico do que nunca, né? Eu queria mobilidade, eu queria um carro que fosse pequenininho, que encaixasse nas vagas, que eu tivesse um pouco mais de ganho no combustível, que eu conseguisse economizar mais no combustível. Nós temos esse carro aqui? Vamos quebrar esse nome aí. Mobilidade Mobi. Fiat Mobi. Nós temos o Fiat Mobi. Um carro compacto, econômico, com duas opções de motor, sendo ele de 4 cilindros de direção hidráulica e 3 cilindros de direção elétrica. Também com condições especiais, o preço bem acessível, custo-benefício, o melhor custo-benefício da categoria. E é um carro para a família também. É um carro compacto, mas também é um carro para a família, Matheus. É um carro realmente incrível. Agora é o seguinte, eu comprei em um sítiozinho lá do outro lado do rio. Coisa boa demais. Aquela, sabe? Aquela paz, aquela tranquilidade. Mas eu preciso levar carga para lá, cimento, areia. Eu preciso trazer de lá manga, trazer, enfim, várias frutas. Eu tenho esse carro que consiga fazer isso aqui com aquela força bruta? Fiat Toro, um carro preparado para esse tipo de situação. Temos o Fiat Toro 1.8 Flex, automático de 6 velocidades, 2.4 Flex automático com 9 velocidades, um custo-benefício tremendo e 2.0 Diesel 4x4, Matheus. Então aí você tem uma gama de produtos extensos para atender as suas necessidades. Não esquecendo que também tem taxas e condições especiais para o Fiat Toro. Olha que bacana. Preço, qualidade, o melhor produto você encontra aqui na Via Marconi, hoje no sábado até 1 da tarde, é isso? A gente vai estender até as 14 horas. Olha só, até as 2 hoje então, até as 2 da tarde com o melhor atendimento de Manaus. Ou seja, o melhor custo-benefício para você. Aqui na Via Marconi tem tudo que você possa imaginar para começar 2018 com o pé direito. Via Marconi? Fiat, é aqui. Telefone de contato? 21 26 4444. 21 26 4444. Via Marconi, Fiat, é aqui. Aqui no Aqui tem? Tem? Via Marconi, Fiat, é aqui. Importadora MM, o menor preço do atacado. Rua dos Andradas, no centro da cidade, onde você encontra mais de 10 mil itens. São brinquedos para as crianças de todas as idades, cosméticos, itens para sua casa, material de expediente e muito mais. Só que nós estamos em janeiro. É o período que antecede ao início do ano letivo. Você já está com a lista escolar de materiais para o seu filho? Ou então está precisando comprar em grande quantidade para revender e não sabe onde comprar? Na verdade, não sabia, porque agora eu tenho uma solução. Importadora MM tem o menor preço da cidade. Para você que quer encontrar itens da escola do seu filho, material escolar com preço baixo. Fazer economia no local certo. E o local certo é aqui. Importadora MM, o número para você ligar é o 3637 6441. Vamos parar de enrolação? Eu tenho três produtos na oferta hoje no programa, mas a loja toda tem preços especiais. Vamos começar aqui com essa mochila. Qual é a criança? Me diga aí que não quer uma mochila de carrinho. Então se você quer revender, dá de presente ou dá para o seu filho levar para a escola. Mochila com personagens diferentes, tem feminina, tem masculina nas cores azul, verde, rosa. Olha ali da princesa Júlia, que linda. Sabe quanto? Por apenas R$ 55,00. É isso mesmo, por apenas R$ 55,00 você leva essa mochila de rodinha. Olha só aqui. Vou mostrar para você. Ainda dá para colocar atrás, ó. E ela não vai causar nenhum dano à saúde do seu filho. Você coloca os livros, ela não vai descosturar, ela não rasga. É um produto de ótima qualidade que você encontra com uma super garantia aqui na importadora MM. Quer mais um? Então vamos nessa. Olha aqui, caixinha de lápis de cor que não pode faltar na lista da escola do seu filho. São 12 cores. A gente tem 3 marcas aqui. Tem dos Minions, tem do Mickey. Por apenas R$ 6,50. É isso mesmo, é preço de atacado. R$ 6,50 você leva a caixa com 12 cores, caixa de lápis de cor, aqui na importadora MM. Olha as vantagens. Você pode parcelar, dependendo do valor da sua compra, em até 3 vezes, sem juros, em todos os cartões. Ou se você assiste a gente de um dos 33 municípios onde tem o retransmissor do SBT Amazonas, a gente entrega no porto de Manaus aqui para você, de qualquer lugar do estado do Amazonas. Outro produto na promoção hoje na importadora MM são esses cadernos. São cadernos de 10 matérias, 200 folhas da marca Credial. Sabe quanto a unidade? R$ 6,50. E eles vendem o pacote por apenas R$ 19,50. É o menor preço do centro, é o menor preço da cidade, importadora MM. Olha só, Douglas. Eu vou folhear aqui, ó. São 200 folhas, cadernos de 10 matérias da marca Credial. A unidade sai a R$ 6,50 e você leva o pacote por apenas R$ 19,50 somente na importadora MM. Tem diversas capas e o telefone, para você não esquecer, é o 3637-6441, importadora MM, na Rua dos Andradas. O menor preço do atacado, aqui, bem no coração do centro da cidade. A gente te espera. Corre logo para cá, hoje, expediente, até às 16 horas. E está todo mundo te esperando. Economia de verdade, importadora MM, no Aqui Tem. E está todo mundo te esperando. Sabadão, Sabadão, onde dá um toque especial no que seu caramba. Eu tenho certeza absoluta que para você encontrar serviço, qualidade, produto e o melhor preço de Manaus, tudo isso junto, em um só lugar, lógico. Você encontra aqui no Shopping dos Pneus Multimarcas, em dois endereços, Cachoeirinha e Parque 10. Nós estamos aqui no Parque 10 para conferir tudo isso e muito mais. Vou conversar com ela agora, com a Roberta, nossa consultora de vendas. Tudo bem, Roberta? Saudade de você, minha amiga. Tudo bom? Tudo bom. Maravilha. Seguinte, Roberta, tem promoção hoje aqui para o nosso clientão que quer trocar o pneu, quer alinhar, quer balancear, quer trocar o óleo, quer trocar a bateria, por exemplo. Tem bateria? Temos, tem bastante variedade na loja, Matheus. A gente tem troca de bateria, por exemplo, o cliente está ali com problema de bateria, a gente também disponibiliza um mecânico para poder ir lá, aqui na Redondeza. Resolver o problema, né? Isso. Trocar a bateria, dar uma carga nela, trazer o carro aqui, enfim. É, a gente tem todo esse... Todo esse serviço. Isso. Olha que bacana. Você tem... Pessoal, vem cá, vem cá, Douglas. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, Roberta. Você tem várias marcas de bateria aqui, né? Você tem Moura, você tem Elia, você tem mais ali também a América, a América Force, não é isso? Como é que está aqui o preço de bateria? Olha, eu tenho a Moura, a de 60 amperes, que varia nos casos mais populares. Palio, Gol, Celta, está a partir de 354. 354, o Moura é Moura, a gente sabe muito bem disso, né? E também tem as linhas aqui paralelas, tem a Elia também, tem a América. Quanto é que está a América? A América, ela está saindo a 256. Precinho especial também, precinho especial também. Agora é o seguinte, eu quero balancear e quero alinhar. Como é que faz? Para alinhar e balancear, carro passeio e está saindo 70 reais. 70 reais, meu amigo, minha amiga, atenção, você que é dona de casa, que o esposo passa a semana inteira trabalhando, só tem mais um tempinho, pode trazer aqui o seu carro, espera pelo esposo, não, traz aqui o seu carro, eles recebem o seu carro aqui, fazem um super atendimento, não é isso, Roberta? Recebem vocês, ficam numa sala de espera deliciosa, tem ali umas guloseimas, tem picolé, é uma delícia fazer alinhamento, balanceamento aqui, não é isso? É, é assim, um ambiente bem agradável, né? Fora que você pode vir, né? A gente também olha a suspensão, sem compromisso nenhum, a gente olha, verifica todos se tem algum problema, até mesmo de ir para o alinhamento, né? Eles são muito cuidadosos com você. Agora é o seguinte, a gente está aqui no Shopping dos Pneus, e pneu, a gente tem que falar de pneu, né? Atenção, vem cá, vem cá, vem cá. Você quer preço baixo? Você que tem picape, você que tem aí S10, você que tem aí Ranger, nós temos aqui um precinho especial para você, atenção, para tudo, para tudo, para tudo, caderninho na mão agora e anota. Preço especial do pneu para o picape? A partir de 334. Só isso? Só isso. 334, é um pneuzão! Qual é o ar desse pneu? 235-70-16. 235-70-16, roda 16 para você. A partir de quanto? 334. Tem aro 12? Tem 12, tem 13, tem 15, tem um monte de variedade. Pessoal, afinal de contas, aqui é o Shopping dos Pneus Multimarcas em dois endereços. Lá na Cachoeirinha. E aqui no Parque 10. Com o melhor preço de Manaus. Paga no cartão, paga no dinheiro, paga... Até cheque a gente está aceitando. Shopping dos Pneus Multimarcas, com certeza, o local certo para você dar um visual, dar um tapa no seu veículo nesse começo de ano, com o melhor atendimento de Manaus. O melhor local para trocar o pneu, então, é onde? Shopping dos Pneus do Parque 10 e Cachoeirinha. Shopping dos Pneus Multimarcas, quem não aqui tem? Simbora! Nossa, você viu só os preços irresistíveis do Shopping dos Pneus Multimarcas. Pois é, são dois endereços para melhor atender você, onde você deve levar o seu veículo e deixá-lo com a manutenção em dias. Shopping dos Pneus Multimarcas é a solução para você. Olha, a gente está indo embora, o segundo aqui tem do ano, sempre com grandes ofertas, as melhores dicas, promoções, facilidades no pagamento, tudo você encontra todos os sábados aqui no SBT Amazonas. Querendo agradecer a participação e a companhia de vocês nesse sábado, um beijo especial a todos os bairros de Manaus, que nos dão a honra da sua audiência. Muito obrigada também aos nossos parceiros. Um beijo grande, Matheus. E aí, gostou do programa de hoje? É isso mesmo, Manu. Nosso muito obrigado a você que esteve conosco esse tempo todo, aguardando as ofertas, aguardando o nosso programa começar. Nosso muito obrigado pela sua audiência, não só aqui, mas também nas redes sociais, pelo YouTube. Valeu, pessoal. Nosso muito obrigado. Bom, eu estou indo embora, nós estamos ficando por aqui. Forte abraço para você, até o próximo programa, até sábado que vem, aqui pelo SBT Amazonas. Não esqueça, viu? Meio dia e trinta, antes do Raul Gio, nós temos um encontro marcado com o nosso programa, Aqui Tem. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.